O que vem a ser a lei Paulo Gustavo, chama-se escuta, hoje é o dia da escuta da lei Paulo Gustavo que vai ser o primeiro encontro, o ponto de partida para a implantação da lei nós estamos com os dias contados, dia 11 do 7, é o último dia para a gente lançar o sistema mas depende dessa coleta de informações que está acontecendo aqui hoje que é onde os produtores culturais vêm fazer proposta dentro do que cada um trabalha para poder estar requerendo o recurso que é o segundo passo que vai ser depois dessa escuta, a gente vai fazer uma ata, todo o procedimento, todas as regras e posteriormente lançar os editais, chamamento público, para que eles possam se inscrever e fazer uso desse recurso que veio em boa hora para o município, para esses artistas, artesãos, produtores de audiovisual e muitos outros para poder atender a demanda do município nesse setor É importante a gente destacar esse incentivo da cultura, porque a cultura é algo fundamental em todo o nosso país que é um país da cultura, a gente pode dizer Com certeza, a cultura é onde fundamenta todas as outras políticas públicas e esteve bastante sofrida devido à pandemia, foi um momento que a cultura paralisou e aí com a morte do Paulo Gustavo, justamente pelo Covid-19, foi implantada essa lei em homenagem a ele que vem beneficiar todos os produtores culturais dos municípios e aqui especificamente Alto Garças Obrigado! Obrigado!